A Secretaria de Estado de Educação vai criar um grupo de trabalho para colocar em prática um ensino domiciliar no Paraná. A lei que vai atender alunos da educação básica foi sancionada ontem pelo governo. Soraya Barros tem as informações ao vivo. Exatamente, Cid. Após a sanção, então a Secretaria Estadual de Educação vai ter 90 dias para fazer a regulamentação da lei que autoriza o ensino domiciliar no Estado. A lei que é de autoria do deputado estadual Márcio Pacheco e teve 36 outros deputados coautores, levando um percentual de mais de 60% dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado. Essa lei, além do Paraná, apenas o Distrito Federal tem uma semelhante que também autoriza os pais em relação ao ensino domiciliar. A partir de agora, as famílias que optarem por essa modalidade de ensino, então, terão mais segurança jurídica para colocar os filhos em ensino domiciliar. Mas, para isso, eles vão ter que obedecer uma série de regras, entre elas, comunicar o órgão competente, vai ter que preencher um formulário. Essa criança, adolescente que estiver em ensino domiciliar vai precisar passar por avaliações periódicas de instituições de ensino e também do Conselho Tutelar, que vai verificar se esse estudante está passando por algum tipo de abuso. Os pais que pertencem a essa família em que a criança está em ensino domiciliar não podem ter cometido crimes dolosos contra a vida, ou então relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nem da Lei Maria da Penha. A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista com o governador do Estado, Ratinho Júnior, que comenta a respeito, então, dessa lei. O homeschooling é uma novidade que vem acontecendo. Na verdade, é uma novidade no Brasil, mas já tem países que desde a década de 70 já tem essa modelagem, que é uma opção de forma democrática, onde os pais optam, se tiverem essa qualificação, vamos dizer assim, para ensinar os seus próprios filhos, por algum motivo, e automaticamente, claro, isso tem que passar por uma regulamentação da Secretaria de Educação. Cid, além disso, existe uma outra regra. Essa criança ou adolescente não vai poder ficar isolado em casa, ele precisa ter interação social. Então, uma das regras é que ele tenha pelo menos oito horas de interação social por mês, que deverão ser comprovadas por meio de documentação, como uma matrícula, por exemplo, de um curso que esse estudante estiver fazendo. A gente vai ouvir também um trecho da entrevista com o secretário de Educação, secretário estadual de Educação, que comentou a respeito, então, da lei que permite o ensino domiciliar. E a secretaria vai fazer esse acompanhamento, então, é uma modalidade adicional, e a secretaria vai acompanhar a qualidade desse trabalho, que a partir do pai, uma vez que ele opta por isso, ele vai educar o filho dele em casa, e a secretaria vai acompanhar com provas, então, a gente está discutindo agora a frequência dessas provas, como vai ser esse acompanhamento, se vai ter entrevista com os pais, para ver o lado psicológico também, e aí fica a nossa torcida para que os pais sempre optem pela escola estadual, que está cada vez com mais qualidade. No Brasil, 18 mil estudantes hoje estão fazendo, então, as aulas, aliás, estão estudando na modalidade de ensino domiciliar. No mundo, 60 países têm essa modalidade, entre eles os Estados Unidos e o Canadá. CID.